Chegou o grande momento do baile, chegou o grande momento do baile, baile dele, ele mesmo, não é o Ronaldinho Gaúcho, é o bruxo, mas ele é o bruxo, não é o cara, o bruxo, tá ligado, irmão, esse, bota o couro pra comer, mano. Sonrisa, será tu sonrisa, tu gosta da sacanagem, né? DJK não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria, tá fazendo bruxaria, tá fazendo bruxaria. Tem pra ela, tem pra tu, tem pra ela, tem pra tu, tem pra ela, tem pra tu, pra viá-lo do bubê, pra mantinho do piu, pra mantinho do piu. Eu piro, eu piro, eu piro, eu piro, eu piro. Eu piro, eu piro, eu piro, eu piro. Se o pão é ruim, se o pão é sempre bom Se o pão é ruim, a outra dá pão Se o pão é ruim, a outra dá pão Se o pão é ruim, a outra dá pão Se o pão é ruim, a outra dá pão Se o pão é ruim, a outra dá pão DJ K não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria, tá fazendo bruxaria, tá fazendo bruxaria Esse é o grande momento do baile, baile dele, ele mesmo, não é o Ronaldinho Gaúcho É o bruxo, mas ele é bruxo do buquê